Here she comes! Começamos com eles, começamos, já de já, só chega aí meninos! Vai por aí, com uns e com outros e passa por mim, faz foco de mim, anda muito bem, com todos menos comigo. S10 Brasil Seus olhos são, são verdes bufetadas no meu coração, me dizem que não, e vai por aí, com todos menos comigo. E gosta de rir diante de mim, representa um papel de sereia feliz, e perde seu controle, com todos menos comigo. Já cheguei a pensar, mais de uma vez, me fazer infeliz, e provoca prazer, dizer que faz amor, com todos menos comigo. E não esquece de seguir aí no Instagram. E não esquece de seguir aí no Instagram. Mandamos um toque especial, começamos a agradecer a turma da S10 Brasil. Primeiramente, Salvador, vai ficar com todos menos comigo. Nosso amigo Arthur! E você vai, vai ficar com todos menos comigo. E você vai, vai ficar com todos menos comigo. Aí sim, hein? Moçada gosta de uma liberdade provisória. No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só fui eu quem terminou e quem foi largado, não espera Eu sei que minha vida até ela começar a seguir a ver E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada vez com o rosto que eu trago, cada vez com o guia de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Disse que eu tava solteira, eu tava solteira, porra nenhuma Explorei pra voltar, não me manda embora Só penso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta S10 Brasil Vol. 2 Eita, nós virou um batidão aí, DJ Misturando tudo Essa eu vou mandar pro Glauco Derbel, grande brother, grande irmão De Tracena, São Paulo Pro final eu só ia pra onde ela tava Cada vez com o rosto que eu trago, cada vez com o guia de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Disse que eu tava solteira, eu tava solteira, porra nenhuma Explorei pra voltar, não me manda embora Só penso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta S10 Brasil Esse é o segundo Chega aí Wesley Chega lá, porque eu pisei no coração Olha, chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra que não rave tão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra que não rave tão Preste atenção novinha no que eu vou dizer E preste atenção novinha no que eu vou falar Vai, Kika Kika vai Com bobô no chão Kika, Kika, Kika com a mão no paredão Kika, 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 Kika vai Com bobô no chão Kika Kika, Kika com a mão no paredão Kika, Kika, Kika Kika, Kika, Kika vai Kika, Kika, Kika com a mão no paredão Kika, Kika, Kika com Que cabelo fica com a mão do parejão Regula DJ, trai mais uma do Gustavinho pra moçarem, vamos lá? Cadê? Cidade inteira? Tem aí DJ? Tem aí Cidade inteira? Aqui tudo é ao vivo, viu? A gente tá gravando ao vivo Podia não fazer essa marueira aí? Uma grande peça da moçada da S10 Vai ser um prazer, galera Quando vir aqui pra praia, vai dar uma ligada pro DJ Vamos tomar uma ju Abraço especial pro William Jacutinga, Minas Gerais Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Vem volta aqui pro teu nego Vem assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Oh, 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 oh Mais um Aô, paixão S10, Brasil Oh, bebê As melhores do sertanejo Daqui a pouquinho tem o modão Daqui a pouquinho tem o modão Aguenta nós Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim, ó Vai! Vai! A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me amas Então pra que tu se enganar Oh, 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 oh Ouvir dizer que cê tá bem Que tá marcada pra casar no mês que vem E por aqui tô bem também Mas diferente de você tô sem ninguém É vida que segue E segue dando errado E pelas minhas contas tô sofrendo ao quadrado De dia a saudade me bate E a noite ela espanca Tem hematomas de amor no meu peito Tem nó de solidão na minha garganta De dia a saudade me bate E a noite ela espanca Tem hematomas de amor no meu peito Tem nó de solidão na minha garganta Força Inigualável Ajudando a carregar o Brasil S10 Find New Road Eu vim dizer que cê tá bem Que tá marcada pra casar no mês que vem E por aqui tô bem também Mas diferente de você tô sem ninguém É vida que segue E segue dando errado E pelas minhas contas tô sofrendo ao quadrado De dia a saudade me bate E a noite ela espanca Tem hematomas de amor no meu peito Tem nó de solidão na minha garganta De dia a saudade me bate E a noite ela espanca Tem hematomas de amor no meu peito Tem nó de solidão na minha garganta De dia a saudade me bate E a noite ela espanca Tem hematomas de amor no meu peito Tem nó de solidão na minha garganta De dia a saudade me bate E a noite ela espanca Tem hematomas de amor no meu peito Tem nó de solidão na minha garganta Ouviu dizer que você tá bem S10 Brasil Segura aqui a vez, né? Chega aí, Marília Você é sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais Especial pro Tione Ele que vem lá de Goiânia Ô meu Goiânia Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão O que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Eu sou João Carreira Não sei explicar O que estou sentindo nunca foi de chorar O que essa moça fez Tudo a ver, né? Tudo a ver com a moça O que essa moça fez aqui Eu vivo num mato Só sei trabalhar Só lido com os bichos Não sei nem falar O que essa moça fez aqui O que essa moça fez aqui Ela é formada lá no exterior E amanhã a beleza parece uma flor E o que essa moça fez aqui E o que essa moça fez aqui Remoendo saudade, ruminando dor Vivo sofrendo, esperando esse amor Fez um estrago, bagunçou, bagunçou A vida desse peão Remoendo saudade, ruminando dor Vivo sofrendo, esperando esse amor Fez um estrago no meu coração E o que essa moça fez aqui Bagunçou, bagunçou A vida desse peão Nesse copo aí não tem minha boca Nessa garrafa aí só tem saudade em gotas Tá disfarçando o mal que tá me esquecendo Tá bem no auge do arrependimento Achou que era fácil Deitar em outra cama Fazer com o estranho As paradas que só eu sei fazer Não é não Pra me esquecer ainda tem muito chão Fica com Deus, comigo cê não fica não Não me esqueceu P.O. é do seu coração Bebe e chora Aguenta o sofrimento Que a saudade vai bater valendo Fica com Deus, comigo cê não fica não Não me esqueceu P.O. é do seu coração Bebe e chora Aguenta o sofrimento Que a saudade vai bater valendo E joga a mão pra cima e diz Ai, safado Nesse copo aí não tem minha boca Nessa garrafa aí só tem saudade em gotas Tá disfarçando o mal que tá me esquecendo Tá bem no auge do arrependimento Achou que era fácil Deitar em outra cama Fazer com o estranho As paradas que só eu sei fazer Não é não Pra me esquecer ainda tem muito chão Fica com Deus, comigo cê não fica não Não me esqueceu Um B.O. é do seu coração Bebe e chora Aguenta o sofrimento Que a saudade vai bater valendo Diz Fica com Deus, comigo cê não fica não Não me esqueceu Um B.O. é do seu coração Bebe e chora Aguenta o sofrimento Que a saudade vai bater valendo Segundo o CD S10 Brasil E não esquece de seguir o Instagram aí Como é que é? Como é que é? Como é que é? S10 Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira a selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do litrão Cê quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a do litrão Cê quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu colchão Esse é o Astral, rapaziada Matheus Aqui é assim Dá um recado e já sai Olha essa moda, menino Olha a afinação desses brothers Antes de perder você Eu não fumava Eu não vivia É de brito, isso amor Antes de perder você Eu tinha paz Tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava Eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor no meu peito Já estou acostumado Beber e chorar Feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã mesmo Essa é o Puito Três do Lagoas Mato Grosso do Sul Feito a cobertura daquele edifício Morou um alguém tão apaixonado Esse alguém sou eu sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais ao meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Feito um exilado pertinho do fim Sem rumo certo pra um lugar qualquer Às vezes à noite olhando do alto Os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis Das avenidas Tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu S10 Brasil Vol. 2 E.D. Celso Que tal fazer de conta que está tudo bem Nem precisa dizer que me ama É só representar Tentar fazer alguma coisa Pra não ver o nosso sonho Sonhado, sofrido e quase realizado Assim tão de repente desmoronar É impossível dizer que acabou Se existem momentos felizes Não existe um casal perfeito Que parta no peito Que possa julgar Que possa julgar Que não tiveram crises Isso bem, são as crises de amor Nem por isso amos menos Nem por isso nem por nada É por aí que vai, né, DJ? Trai mais um, né? Segundo CDS 10 Brasil Aqui é o Manto Grosso Aqui é o Manto Grosso Aqui é o Manto Grosso Solta o som, DJ Sam Nem mesmo o Manto Grosso Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substituir Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Porque uma coisa estranha Marcou o nosso fim O pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Especial pro Leandro Tupã, é Tupã São Paulo Que honra de que o palco é de São Paulo Sendo os amigos Pode mais estar do seu lado Do S10 Brasil Mas assim é você Fabiano Me sinto pregado em você Já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se afastou facilmente E saiu por aí E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Marcou o nosso fim O pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você Alô, costuma por nós Se é Felipe Amar não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo Que eu acertei Você Você Virou o meu mundo De ponta cabeça Se um dia do amor Duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei Quando acertei Sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei Quando acertei Sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida boa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Estava o Lima É, Felipe Fala comigo, bebê Amar não tava nos teus planos Não tava procurando Mas eu encontrei E agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo Que eu acertei Você Você Virou o meu mundo De ponta cabeça Se um dia duvidei Do amor Hoje eu tenho certeza Vai, vai, vai Tira o certo Bem na mosca Eu nem me dei Quando acertei Sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida boa Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida boa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida boa Batida louco é este Amado Batista e Jorge Matheus Aí é bom, hein Segundo CDS 10 Brasil Pra colocar você no clima A top do Brasil Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece 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 Andrade 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 Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou Hoje estou dançado Não esquece Os meninos lá no Instagram Digita aí agora Estou lendo aqui o Fax Estou no tempo do Fax Aqui no estúdio S10 Underline Brasil Lá no Instagram Estão com 50 mil seguidores Eita Bom demais A gente está falando aí Do grupo oficial S10 Brasil Cheiro lá Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente Não esquece Mas você não merece Trancador Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Opa, Tidã A gente está esperando passar a pandemia Pra voltar pra barulheira aí Tamo aqui trancado Engaiolado Ó o Zé Neto e Cristiano Chega aí Zé Neto e Cristiano Mais um comecinho de noite Eu me adapto Tanto a essa nova rotina E já falei pro coração Mexe com isso Não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto Em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu Pobre aí Se doeu Oh, se doeu Se encontrar assim do nada Com a boca colada Em outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada cor foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Sorei, mas não olhei Lá, tchau Que que é isso, bicho E mais um comecinho de noite Eu me adaptando Essa nova rotina E já falei pro coração Mexe com isso Não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha aqui o foco Da mão caiu o copo O doeu, o se doeu De encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu, o se doeu E a cada passo foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás E a cada passo foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Traz a Gabi Violeira aí, DJ Aô, paixão Acelera, meu rei A marca do meio de A Pra começar bem devagar Meia caixinha por cabeça É o ingresso pra entrar Aê, Bruno César e o Nápoles, vai! Onde tem fumaceiro voando Umas modas de mil novecentos e tantos Só chega aquela É só chega aquela As capotas de som levantando Poeira subindo, botina sujando Hoje é pra derramar Então deixa derramar As quatro por quatro já tá quase oito por oito Se alguém reclamar, nós aumenta o dobro As quatro por quatro já tá quase oito por oito Se alguém reclamar, nós aumenta o dobro As quatro por quatro já tá quase o dobro As quatro por quatro já tá quase oito por oito Se alguém reclamar, nós aumenta o dobro Tá fritando, tá frerendo Desculpa te falar Mas nós aumenta mesmo Nós aumenta mesmo Tá fritando, tá frerendo Desculpa te falar Mas nós aumenta mesmo Nós aumenta mesmo Da marca do meio-dia Pra começar bem devagar Meia caixinha de cerveja É o ingresso pra entrar Onde tem fumaciro voando De umas modas de mil novecentos e tata É só chegar que é lá, é só chegar que é lá As capotas de som levantando Poeira subindo, botina sujando Hoje é pra derramar Então deixa derramar Tira o pé no chão As quatro por quatro já tá quase oito por oito Se alguém reclamar, nós aumentar o dobro As quatro por quatro já tá quase oito por oito Se alguém reclamar, nós aumentar o dobro As quatro por quatro já tá quase oito por oito Se alguém reclamar, nós aumentar o dobro As quatro por quatro já tá quase oito por oito Se alguém reclamar, nós aumentar o dobro Tá fritando, tá fervendo Desculpa te falar, mas nós aumenta mesmo Nós aumenta mesmo Vai lá DJ Depois dessa eu vou tocar aquela Ainda ontem chorei de saudade Quem nunca chorou de saudade Aperta o peito do menino Pensava em você Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em te chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia S10, find new road Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em te chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô O homem bebe, mas canta muito Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não E não sabia Ainda tô aí Sempre Só não posso fazer live que o bicho pega né A hora que a maré é baixa dá pra ver quem tá pelado Vamos nele, Marciano, é isso aí Eita, nós Aí sim, hein, DJ E aproveita e digita DJ Celso Oficial lá no Instagram também, viu? Tamo junto Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Chorei de saudade Vamos mandar essa pro Fábio Escaudela e Santa Inês, Paraná Mais um aí, um componente do S10 Brasil Carregando aí O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Tô tomando uma aqui também Mas o meu sonho de noite, de beijo e de abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade que a mala mentira Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Segue o baile, DJ Eu tinha bondado de porte Eu tinha bondado leiteiro Eu tinha um cavalo baio E um abundante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azuis claros como o luar Eu disse meu pai Eu disse meu pai Vou embora Eu vou procurar Sem ela Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por este mundo Por este mundo avagar Encontrei-me com ela Encontrei-me com ela no bar Sorrindo e bebendo com o outro Naquele lugar Decidi que eu ia voltar Ao longo o caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria vencido Por meus pais e tornei meus irmãos Ao longe Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O branco escorreu em meu rosto Molhando a poeira do chão Meu pai com seus braços abertos Disse meu filho voltou Três dias, três noites de festa O sino tocou Anunciando que a paz retornou Cadê os apaixonados? Cadê os apaixonados? Eu quero te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar por paz feliz O amor é o nosso poder S10 Fine New Road Força Inigualável Ajudando a carregar o Brasil Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Tão cheia de certeza Você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saiu perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade Ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrar Ia tremer Mas eu não Valeu Tófoli Filho Nápoles, Bahia É que o frio na barriga Saudades que estou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada O frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Eu culpa não Que essa dor aí logo passa E agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontras Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa Será que você tem A mexidinha que eu tenho Acho que Aí sim Sim, vó Bruno César também De Alnápolis Já falamos? Falamos, falamos de novo Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Segundo o CDS Cidade Brasil Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha felicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Judi, Judi Vem na arinha, vai Arrocha, delicinha Júdi, Júdi Só eu que venho Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha felicinha Volta pra vida minha Oh, minha felicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Ah, minha felicinha Volta pra vida minha Nosso amigo Flávio Morato Albertina, Minas Gerais Eu prometi não vai te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é E faz pra te esquecer Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é E faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é E faz pra te esquecer O álcool não apaga a saudade da gente, amor Sucesso! Vinte e nove de agosto Tem boteco Recife Levem seus óculos escuros, bebê Se você não me disser Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o meu perdão Tá esperando o que? Vamos lá! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando dessa tarde for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E aí, Gustavo! Tô chegando quase ao final de mais um CD Mas dá tempo de trazer mais uma declaração Fubá! Participação, hein! Israel Rotor! Valeu, moçada! Que sorte e saúde! Que Deus abençoe cada um de vocês! Muita paz no coração! Muita força nesse momento! Valeu! Olé! Precisei de mil prazos certos Pra te conquistar E tinha uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou Fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Morri, se leva Mas eu troquei Coração, me pá Como é que você faz Um negócio desse Trocaram pra sempre Por às vezes Uma aventura Por uma paixão É sempre um negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocaram pra sempre Por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Dijicelso.com.br Conhece alguém Que jogou Fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Morri, se leva Mas eu troquei Coração, me pá Como é que você faz Um negócio desse Trocaram pra sempre Por às vezes Uma aventura Por uma paixão É sempre um negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocaram pra sempre Por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Trocaram pra sempre Por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Trocaram pra sempre Por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Olé Bravo Olé Bravo Péssimo negócio Péssimo negócio E aí